O Saber Direito desta semana é com o professor Josley Soares e o curso é sobre Direito Trabalhista. Tem dúvidas? Então mande um e-mail pra gente, saberdireitotudujunto.just.br. Você pode também estudar pela internet. Acesse www.tvjustiça.just.br. Olá, olá meus queridos. Dando sequência então ao nosso curso de adicionais legais trabalhistas. No encontro de hoje conversaremos aí, portanto, sobre o adicional de transferência. Um adicional bastante comentado dentro das leituras dos manuais de Direito do Trabalho, também no nosso dia a dia na Justiça do Trabalho e também nas provas de concursos públicos e preparatórios para a OAB. A importância desse adicional advém, inclusive, da possibilidade de modificação por parte do empregador do contexto do contrato de trabalho. Como é que funciona? Quando se fala em adicional de transferência, tem que se pensar no artigo 469 da CLT. Esse artigo quem vai propor, quem vai elucidar todos os propósitos acerca do adicional de transferência. Mas antes da gente falar especificamente sobre o cabimento do adicional, sua base de cálculo, as hipóteses em que o empregado fará jus ao adicional de transferência, é preciso que eu faça uma pequena introdução sobre a possibilidade de modificação por parte do empregador daquilo que foi ajustado no começo do contrato. Olha o que vai acontecer. Quando um empregado é contratado, é feito um contrato de trabalho, portanto, e este empregado passa a se submeter a essas regras contratuais. Nós já sabemos que o artigo 444 da CLT permite com que tudo que não violar a segurança do trabalho, as normas coletivas e nem o direito positivado, ou seja, a CLT e as leis esparsas, poderá ser pactuado entre empregado e empregador. Imagine você que o empregado faz, então, um contrato de emprego com uma empresa e depois de um ano desse contrato, que esse contrato está em vigor, a empresa decida fazer uma alteração. É possível a empresa, portanto, implementar alterações dentro do contrato de emprego do trabalhador? Sim, é possível, porque a empresa, de acordo com o artigo 2º da CLT, tem o que chamamos de poder diretivo. Esse poder diretivo abarca, inclusive, o Jus Variante. E é esse instituto do Jus Variante, ou seja, poder de modificar, direito de modificar, direito de alterar, traduzindo isso, portanto, para a nossa linguagem, mas é a partir dessa história de Jus Variante que a empresa vai estar autorizada, portanto, a fazer pequenas alterações no contrato de emprego do trabalhador. Na sequência, antes ainda de estudarmos especificamente o adicional de transferência, quero te dizer o seguinte, qualquer alteração canalizada no contrato de emprego de um empregado faz-se necessária, é possível, desde que se implemente, portanto, uma anuência por parte do empregado. Então, a empresa não pode chegar da noite para o dia e dizer que a regra inicial está sendo modificada, que o que foi ajustado anteriormente, a partir dali, não pode valer. Ela até tem poder diretivo, que lhe autoriza a modificar, a gente chamou isso de Jus Variante, mas ainda assim faz-se necessário com que o empregado dê a sua anuência. Concorde com essa alteração? Se o empregado não dar a sua anuência, não dar a sua concordância, digamos assim, para essa alteração, a empresa se esbarra, portanto, na cláusula do 468. O artigo 468 dispõe, da CLT, dispõe aí, portanto, que só pode haver alteração se houver anuência e ainda assim, desde que não haja nenhum prejuízo para o empregado. Então, mesmo que ele concorde, tem que se verificar num segundo momento se isso traz ou não algum prejuízo para ele. Se trouxer, ainda que ele tenha concordado, diz o 468, a alteração será inválida, não será, portanto, possível para o direito do trabalho. Bom, mas até aqui, ao argumento de tratarmos de adicional de transferência, eu estou te apresentando algumas premissas básicas. E o que você aprendeu até aqui? O que você assimilou, portanto, até aqui? Que o 469 prevê a possibilidade de alteração, né? Portanto, implementa adicional de transferência e logo mais a gente conversa sobre ele. Mas eu te dizia que o jus variante, que é inerente ao empregador, deixa com que se faça essas alterações. Qual é o requisito para que essa alteração seja feita por parte da empresa? A anuência do trabalhador. Então, eu posso mudar as regras do jogo, na metade do jogo, eu, empresa, com base no jus variante. Meu direito de modificar, digamos assim. Com base nesse jus variante, a empresa pode alterar o salário, pode alterar o horário, pode alterar o cargo, pode alterar o local de trabalho. As demais facetas, ou seja, salário, cargo e horário, são estudadas em outra aula, são estudadas em outro momento do direito do trabalho. Mas as alterações quanto ao posto de trabalho, o local de trabalho, a gente estuda aqui quando falamos sobre o adicional de transferência. Olha o que vai acontecer. Então, eu te disse que é possível, com base no jus variante, implementar uma alteração, não só quanto ao salário, quanto ao horário, quanto ao cargo, mas também quanto ao posto de trabalho. Então, o empregado começou a trabalhar aqui, no centro de um determinado município, e a empresa tem uma filial, num bairro afastado ali do centro. Ela pode transferir esse empregado, que até então trabalhava no centro, para a filial lá do bairro. Então, ela quer que ele trabalhe nessa filial? Pode. Qual é o requisito essencial para que essa alteração seja implementada, seja, portanto, validada e sanchelada aos olhos do direito do trabalho? Vai ser, então, a anuência desse trabalhador. Tudo bem? Agora, vale a pena fazer uma pequena distinção. Uma coisa é a alteração, chamada de transferência. Outra coisa é a alteração, chamada de remoção. Qual é o conceito de uma, qual é o conceito de outra? A transferência, que vai gerar o adicional de transferência, tema do nosso encontro de hoje, é quando existe a alteração do domicílio do empregado. Então, eu só posso começar a pensar em adicional de transferência quando houver uma modificação no domicílio desse empregado. Então, lembra dessa história que eu te falava, olha, ele trabalhava no centro, agora ele está trabalhando em outro bairro. Eu só posso dizer que isso é transferência, instituto da transferência, com base no 469, que depois vai dar margem ou não ao adicional de transferência, que estamos estudando, se tiver havido aí, portanto, uma modificação no domicílio desse empregado. Então, se antes ele morava aqui e trabalhava no centro, para trabalhar em outro bairro, em outra filial da empresa, localizada em outro bairro, ele teve que mudar o seu domicílio, aos olhos do Código Civil, que vai nos dizer o que é domicílio, né? Sede dos meus negócios. Se ele teve que fazer essa modificação, então é o primeiro passo. Nós estamos cuidando de transferência. Agora, nós não estaremos diante do Instituto da Transferência, se mesmo havendo a modificação do posto de trabalho, ele não modificou o seu domicílio. Então, lembra nesse mesmo exemplo? Trabalhava no centro e a empresa quer que eu trabalhe em outro bairro. Se para trabalhar lá eu não precisar mudar o meu domicílio, continuei morando no mesmo lugar, só vai alterar o itinerário, a linha do ônibus, ou a quantidade de quilômetros que eu levo para chegar até esse novo posto de trabalho. Mas, enfim, não mudei a minha casa, não foi necessário mudar a minha casa, o meu domicílio. Então, nós não estaremos diante da transferência. Estaremos diante do que chamamos do Instituto da Remoção. Eu fui apenas removido do centro para esse bairro específico. Mas, recapitulando, se houver a modificação do domicílio, aí sim nós estamos diante de transferência. E estando diante do Instituto da Transferência, a gente passa a falar ou não do Instituto do Adicional de Transferência, que é o nosso tema de hoje. Tudo bem? O que eu tenho mais para você aí na sequência? Olha o que eu vou te dizer. O artigo 469 da CLT vai trazer, então, a regulamentação do Adicional de Transferência. Esse Adicional de Transferência, ele vai acontecer a razão de 25% sobre o salário de cada empregado. Então, grave bem aí, isso é valendo um ponto em alguma prova, valendo aí uma consulta no seu dia a dia, 25% sobre o salário de cada empregado. Então, eu tive que mudar o meu domicílio, vou passar a ganhar, portanto, um Adicional de 25% sobre o meu salário, durante o momento em que eu estiver neste contexto de transferência. Já, já, a gente fala quando é que esse Adicional vai acontecer. Ou seja, toda transferência de domicílio vai dar margem mesmo para o Adicional de 25%? Se eu fui transferido em algum momento no meu contrato de trabalho, só por isso eu já posso mesmo pedir o Adicional ou tem requisitos? Calma, já, já a gente vê esses requisitos. Porque antes de analisar os requisitos que dão margem para o pagamento do Adicional de 25% a título de transferência, eu preciso te explicar quem pode e quem não pode ser transferido. Vamos então a essas pessoas. O ponto de partida desse nosso encontro foi te explicar que é necessária uma anuência do empregado para que eu, empresa, possa transferi-lo. Não foi assim que a gente aprendeu até aqui? Pois bem, mas isso é uma regra unânime, uma regra sem exceção? Não, essa regra tem pequenas exceções. Haverá momentos assegurados pelo próprio texto legal, ou seja, artigo 469 da CLT, em que o empregado não precisa da anuência. A empresa pode alterar e pronto o local de trabalho dele. Então, ela altera se quiser. São quatro casos previstos no artigo 469 da CLT que vão permitir, portanto, a transferência de alguém. Lembra, estou falando de transferência, mudança de domicílio. Isso não é remoção quando não muda domicílio. Transferência. Existem quatro casos que, excepcionalmente, permitem essa transferência por iniciativa da empresa, do empregador, ainda que o empregado não concorde. Quais são esses quatro casos? Vamos a eles. São exatamente aqueles empregados que possuem cláusulas em seu contrato de possibilidade de transferência explícita. Então, no dia que eu fui contratado, eu assinei no meu contrato de trabalho uma cláusula, assinei esse contrato com uma cláusula, já desde o início, prevendo que eu poderia ser transferido de alguma forma. Então, cláusula explícita é uma forma que dispensa a anuência do empregado. Cláusula implícita. Então, aquilo que eu faço, implicitamente, conduz a uma transferência. E a gente até tem um exemplo bastante clássico, que é a condição do circo, né? Então, o palhaço, ele pode se opor a uma modificação de local de trabalho? Não, porque desde o dia que ele entrou, ele já sabia que a própria atividade dele seria itinerante. O circo ia ficar um mês em Fortaleza, um mês em Parnaíba, no Piauí, um mês em São Paulo, um mês em Pernambuco. Quer dizer, implicitamente, ele já sabia. Então, cláusula explícita, cláusula implícita. Temos também um terceiro caso, que também dispensa a anuência do empregado, que é exatamente quando o empregado tem cargo de confiança. Então, você se recorda do artigo 62 da CLT, que fala daquelas pessoas que têm amplos poderes de mando e gestão? Pois bem, se eu sou, por exemplo, alguém que se insere no artigo 62 da CLT, eu posso ser transferido por ostentar este cargo de mando e gestão para o meu empregador a qualquer momento. Então, ele pode, de repente, olha, você trabalha na filial de São Paulo, mas a partir do mês que vem eu quero que você trabalhe na filial de Fortaleza. Quero que você seja o gerente de lá, que você organize as coisas para mim. Eu tenho que dar anuência para que ele possa me transferir? Não, porque eu tenho um cargo de confiança. Ele confia em mim. Então, doutrina e jurisprudência, inclusive, me chamam, me conhecem, como longa-manos desse empregador. Eu sou o braço direito desse empregador. Se eu sou o braço direito, tenho um cargo de confiança, tenho uma fidúcia aí, portanto, acentuada entre eu e esse meu empregador, então, o que vai acontecer? Ele pode me transferir. Então, eu tenho aqui três casos excepcionais, previstos no 469, que rompem a regra geral de que a transferência tem que ter anuência do empregado. Quem tem cláusula explícita no contrato, cláusula implícita no contrato, lembra do palhaço do circo, quem é cargo de confiança, e, por fim, um quarto caso, quando houver a extinção do estabelecimento. Então, eu trabalhava na filial do centro, essa filial não existe mais, todo mundo vai trabalhar na filial da zona norte, aqui do município. Então, eu posso me opor a essa modificação? Não, porque não fez parte da vontade da empresa. Houve uma extinção, portanto, do estabelecimento. E o artigo 469 da CLT insere essa como uma quarta possibilidade, em que a empresa pode implementar alteração, ainda que o empregado não goste tanto, ainda que o empregado, portanto, não dê a sua anuência. Então, minha gente, até aqui vimos que a transferência muda domicílio, tem que mudar domicílio, se não mudar é remoção. Não vou aplicar 469, 470, não vou falar de adicional de transferência. Até aqui vimos também, além dessa pequena distinção, deste primeiro traço distintivo da transferência e da remoção, vimos também que é necessária uma anuência do empregado para que ele possa ser modificado de ambiente de trabalho. Uma vez trabalhando no centro, pode trabalhar em outro bairro, a mando da empresa, pode, com anuência. Mas eu te apresentei quatro exceções que o direito do trabalho vai permitir a alteração do posto, do local de trabalho, mesmo que o empregado não dê, portanto, a sua anuência. O que a gente conclui até aqui? Que existem pessoas que podem ser transferidas. E eu concluo te dizendo que uma coisa é poder ou não ser transferido e outra coisa é receber ou não o adicional de transferência. Calma, a gente vai chegar no adicional de transferência. Queria te explicar quem pode e quem não pode, portanto, passar por essa transferência. Aí a gente chega na análise da vida do dirigente sindical. Aquele cidadão, previsto no artigo 543, parágrafo 3º da CLT, e também no artigo 8º da Constituição Federal. Ele pode ser transferido? Então, eu sou o dirigente sindical aqui dos padeiros de Brasília. Eu posso ser transferido para outra filial da empresa se eu represento os padeiros de Brasília? Não posso. Se isso acontecer, e geralmente acontece em contexto de represália, a empresa quer tirar esse dirigente de lá porque ele está conseguindo muitas coisas para a categoria. Então, o que vai acontecer? Com base no artigo 659, inciso 11 da CLT, esse dirigente pode entrar na Justiça do Trabalho e pedir uma liminar. Pedir uma liminar para que ele volte ao estado anterior, ao posto de trabalho anterior. E o mesmo artigo 659 vai autorizar com que todo e qualquer trabalhador também entre na Justiça e peça uma liminar para voltar para o local anterior quando não houver necessidade de serviços. E mais à frente a gente conversa sobre isso na Súmula 43. Então, uma coisa é poder ou não ser transferido. E eu já te disse quem pode, quem der a anuência, exceto esses quatro casos. E se eu não puder ser transferido e for transferido mesmo assim, tem algum remédio jurídico para que eu possa me socorrer dele e pedir para voltar para o meu ambiente anterior? Tem. O 659 da CLT vai trazer essa história de liminar. Eu entro com uma ação trabalhista, nela eu peço uma liminar com base no 659, inciso 9 ou inciso 11, pedindo retorno aí, portanto, para o ambiente anterior. É o momento, então, da nossa primeira pergunta. Vamos a ela. Eu gostaria de saber qual a base de cálculo do adicional de transferência. Uma excelente pergunta. A base de cálculo do adicional de transferência, e a gente vai falar bastante sobre isso nos próximos momentos, é exatamente 25% sobre o salário base do empregado. Há quem entenda que isso seja sobre a remuneração, mas a melhor forma de interpretar vem sendo no sentido de que o 469 apregou um adicional de transferência com base no salário da pessoa, no salário contratual. Então, se ganha R$ 1.000, 25% aí, portanto, de R$ 1.000, você que é bom de matemática, R$ 250, aí, portanto. Tudo bem? Então, base de cálculo vai ser aí, portanto, nesses termos. Com isso, voltando, então, ao que conversávamos, ou seja, acerca da possibilidade ou não de ser transferido, quero te dizer o seguinte, regra geral tem que ter anuência, excepcionalmente aqueles quatro casos, né? E tem também as premissas de entrar com uma liminar, pedindo aí o retorno ao estado anterior, ao posto de trabalho anterior. Agora, a gente cai especificamente no adicional. Vamos a ele. Minha gente, quando falamos em transferência, e aí a gente estudou quem pode ser transferido e quem não pode, o segundo passo desse nosso estudo é descobrir, sendo transferido, merece ou não o adicional de transferência? E se merece o adicional de transferência? Em que casos? A regra é bem simples e está pacificada na OJ-113 da SDIU. O que essa OJ-113 da SDIU vai nos trazer? Ela vai dizer em que casos o adicional de transferência será cabível. Essa OJ vai nos dizer o seguinte, somente uma transferência provisória é que dá margem para que o empregado receba e, portanto, o adicional de 25% sobre o seu salário. E ele vai receber esse adicional de transferência enquanto perdurar essa transferência. Então, por exemplo, eu trabalho em São Paulo e fui transferido para o Rio de Janeiro. Vou ficar dois meses lá no Rio de Janeiro. Durante esses dois meses, por ser uma transferência provisória, eu vou ganhar o adicional de transferência. Então, veja, receber adicional de transferência não tem nada a ver com poder ou não ser transferido. Poder ou não ser transferido é uma coisa, e eu já te disse quem pode e quem não pode. Mas, uma vez sendo transferido, merece adicional de transferência. Então, mesmo aqueles casos em que não se dá a anuência do trabalhador, sendo transferido, então, o cabra que tem cargo de confiança, quem tem cláusula explícita ou implícita no seu contrato, vai necessitar, portanto, do adicional de transferência. O passo, a senha para que eu possa descobrir se merece ou não o adicional de 25% é analisar, no caso concreto e em cada caso concreto, se houve ou não uma transferência provisória. Porque, olha o que acontece, por vezes, a empresa determina uma transferência definitiva. Então, é assim, empregado, nós estamos com uma vaga lá no Rio de Janeiro para gerência. Eu acho que você leva jeito. Então, você quer deixar de ser gerente aqui em São Paulo para ser gerente lá no Rio de Janeiro? Vou te dar um apartamento para você morar nos primeiros meses, você pode mudar com a sua família e eu vou arcar com essas despesas. Faz parte do seu interesse? Faz. Mas, olha, você vai ser o gerente de agora por diante. Não é que você vai assumir o cargo interinamente, provisoriamente. Não. Você vai ficar lá para sempre o resto da sua vida enquanto você trabalhar com a gente. Pode ser assim? Pode. Se fica provado que isso aconteceu, ou seja, que a transferência já desde o início era definitiva e isso canalizou, inclusive, uma mudança de domicílio, isso canalizou, por exemplo, toda uma troca de rotinas do empregado, ele indo para o Rio de Janeiro, ele teve que mudar a TV a cabo, ele teve que mudar o plano de saúde, ele teve que levar toda a família, mudou o colégio da meninada, da criançada toda. Então, a gente está mais para uma transferência definitiva. Se é transferência definitiva, ele não merece adicional de transferência. Porque o grande marco, a grande senha do adicional de transferência vai ser a provisoriedade. Quem diz isso é a OJ 113 da SDI 1 do TST. Repetindo, essa OJ somente permite o pagamento de adicional de transferência, melhor dizendo, somente impõe o pagamento do adicional de transferência, que já aprendemos, é 25% do salário do empregado, se a gente estiver diante de uma transferência provisória. Se o caso concreto, repetindo também, trouxer a ideia de que a transferência era definitiva e na vida prática isso sempre foi definitivo, ficou comprovado que ele ficou um ano em São Paulo e nove no Rio de Janeiro, então era definitivo mesmo. Então, neste caso, não há que se falar em definitividade da transferência, não há que se falar, pois, em adicional. Então, mesmo que ele entre e peça, esse pedido, portanto, vai ser improcedente. Mas, repare, quem vai trazer isso para a gente não é a lei. Não foi a CLT quem implementou, portanto, essa história de provisoriedade. É o entendimento pacificado da jurisprudência do TST, neste verbete aí que eu te contei, que é exatamente a história da OJ 113 da SDI 1 do TST. Aí, eu quero te falar, na sequência, acerca das despesas. Então, quem é que vai pagar as despesas da transferência? Vamos, então, a este ponto. Quando existir uma transferência de um empregado, por exemplo, de São Paulo para o Rio de Janeiro, ou do Piauí para Brasília, enfim, quando houver uma transferência, Instituto da Transferência, quem arca com as despesas dessa transferência vai ser o empregador. Então, é ele que tem que complementar aí o ganho do trabalhador e arcar, portanto, com essas despesas que ele vai ter, com transportadora, as despesas que ele vai ter, se for uma transferência provisória, com instalações em hotel, com diárias, com passagens aéreas. Então, essas despesas que advirão de um contexto de transferência, ficam nas costas do empregador. Isso não pode ser passado para o empregado, porque quem corre os riscos do negócio, a gente já combinou, já sabemos disso, por meio do artigo 2º da CLT, é unicamente a empresa. Então, toda e qualquer despesa de vinda de uma transferência vai ser paga, vai ser custeada aí pela empresa. Quem vai dizer isso para a gente é o artigo 470 da CLT. Esse artigo 470 da CLT fala expressamente, é despesas com transferência, então isso fica às custas do empregador. Eu não posso, eu empresa, transferir isso para o meu empregado. Ao mesmo tempo em que o 470 da CLT nos diz, de uma forma bem emblemática, sobre essas despesas, sobre o empregador, nas costas do empregador, as custas do empregador, nós temos em complemento a súmula 29 do TST. Esta súmula 29 do TST vai nos dizer o seguinte, olha, e despesas com transporte, quando, por exemplo, o empregado é transferido de um posto para outro, e aí aumenta a condução dele, ele está pegando duas conduções para ir, duas para voltar. Então, a empresa mexeu no posto de trabalho e há um acréscimo de condução, né? As municipalidades, as conduções municipais, intermunicipais, trem, metrô, ônibus, essa história toda. Quem é que vai arcar com essa história quando há uma transferência? Neste sentido, quem vai arcar é a empresa também. Então, todas as vezes que você pensar em despesas advindas de um perfil de transferência, o Instituto do 469, que estamos estudando neste encontro de hoje, se lembre que isso sai, deve sair efetivamente do bolso do empregador, porque corre os riscos do negócio, e foi ele, por fim, que inventou essa história de transferência. Artigo 470 nos diz isso, súmula 29 do TST também vem aí em sintonia com essa história toda. Tudo bem? Se de repente, em algum caso prático, isso foi repassado para o empregado, então ele pode entrar na Justiça do Trabalho e pedir aí, portanto, o ressarcimento dessas despesas que devem efetivamente ser custeadas pelo empregador. Mais um ponto específico sobre transferência. Vamos a ele. Imagine que eu estou numa transferência provisória. Se era provisória, eu faço jus aqui, adicional de transferência, sobre isso a gente já estudou, acerca disso a gente já aprendeu. Mas aí eu fico três meses, né? Eu fui ficando, ficando, e deu três meses lá a minha permanência em um outro posto, que não é o posto que eu fui contratado, para o qual eu fui contratado efetivamente. Vamos supor que chegando nesse local, então eu estava em São Paulo e fui transferido provisoriamente para o Rio de Janeiro, para ficar três meses. Chegando lá, eu faço jus a que instrumentos normativos, né? A que convenção coletiva, a que acordo coletivo de trabalho. Porque em São Paulo, a minha categoria, então, por exemplo, eu era, deixa eu dar um exemplo aqui, um bancário. A minha categoria de bancários de São Paulo, ela previa, por exemplo, uma cesta básica de R$ 100,00. Estava na convenção coletiva, que todo mês eu devo ganhar uma cesta básica de R$ 100,00, para os trabalhadores bancários de São Paulo. Aí eu passei por esse contexto de transferência. Fui transferido para o Rio de Janeiro. Lá no Rio de Janeiro, a convenção coletiva dos bancários do Rio de Janeiro é outro sindicato, é outro estado, é outro município, também tem bancário. Mas vamos supor que lá a convenção estabeleça que a cesta básica é R$ 1.000,00, por exemplo. Então, todo mês tem que pagar R$ 1.000,00 a título de cesta básica, para os bancários aqui do Rio. Qual é a norma que a mesma empresa, que está em São Paulo e no Rio, deve observar para este empregado, que outrora trabalhava em São Paulo, mas que atualmente permanecerá três meses no Rio de Janeiro? A de São Paulo, que é onde ele trabalha efetivamente, ou a do Rio, onde ele vai ficar apenas provisoriamente? Essa é uma pergunta que causa muita inquietação, causa palpitação no coração dos empregadores, porque hoje não se tem um perfil na súmula, na OJ, de como será resolvido essa situação. Mas olha o que acontece. Na prática, vem-se entendendo que este empregado sempre deverá receber o melhor, porque pelo princípio da proteção, o que se tem é que, na dúvida, eu vou sempre proteger, digamos assim, esse empregado. Quando eu tiver duas normas para aplicar para um empregado, eu vou sempre aplicar a mais benéfica. Não é esse o braço do princípio da proteção? Certamente, em algum momento da sua vida, você já estudou. Artigo 7º caput da Constituição, é de lá que se tem o grande princípio da proteção, idealizado por Américo Pá Rodrigues, que é o princípio da proteção. E este princípio da proteção tem três facetas. Indúbio pró-operário, condição mais benéfica e norma mais favorável. Neste caso, eu tenho duas normas que podem ser aplicadas ao mesmo empregado. A norma Convenção Coletiva de São Paulo e a norma Convenção Coletiva do Rio de Janeiro. Qual a norma que eu devo aplicar? Pelo princípio da proteção, vem-se entendendo que a mais favorável. Então, se São Paulo é mais favorável, ele continua sendo regido, se inserindo no contexto de aplicação da norma de São Paulo. Agora, se mesmo provisoriamente a norma de Rio de Janeiro é mais favorável, então, nesse momento, ele faz jus às benesses da norma coletiva do Rio de Janeiro. Mas, é claro, isso é bastante divergente. Eu estou te dando aqui um perfil que já vem crescendo, que a gente observa que vem sendo aplicado. E a saída aqui, em termos de fundamentação jurídica, é o princípio da proteção. Mas, é claro, você pode fazer uma pesquisa e vai achar diversas decisões em sentido contrário. Há quem diga que nunca ele terá acesso à norma do Rio, porque a transferência era provisória. Então, ele teria que ficar sempre vinculado à norma de São Paulo. Mas há quem impugne também essa decisão. Há quem faça uma impugnação desse entendimento, no sentido de que ele teria que ficar com a norma de São Paulo há de eterno, mesmo que ele fique um período no Rio de Janeiro. Qual é o argumento dessa impugnação? A norma não transcende. Então, ela só é aplicada nessa categoria. Ela não pode ser aplicada fora de São Paulo. Então, como é que ela pode acompanhar um trabalhador que não está em São Paulo, que foi para o Rio de Janeiro? Então, o que se observa é que esse pensamento vem sendo mais atingido num perfil minoritário. O que vem prevalecendo, e eu penso dessa forma, inclusive, nas minhas decisões, é no seguinte sentido. Hoje, se aplica, a saída que se aplica para essa confusão toda vai ser princípio da proteção. É um jeito de resolver um obstáculo que a lei criou, uma problemática que a lei criou e que não trouxe nenhuma solução. Então, vamos sair pelo princípio da proteção. Qual seria, portanto, a norma melhor para esse caso específico? É a do São Paulo e a do Rio? Então, a gente compara a que for melhor, será aplicada, portanto, para esse empregado. E equiparação salarial, hein? Então, como é que fica essa história de equiparação salarial? Olha o que acontece. Aí, esse empregado trabalhava em São Paulo, era, por exemplo, gerente da filial do Banco de São Paulo, ganhava R$ 5 mil. Ganhando R$ 5 mil, ele foi transferido para o Rio de Janeiro, para ser gerente lá de um departamento no Rio de Janeiro. Mas vamos pensar que exista um outro gerente no Rio de Janeiro, fazendo as mesmas funções, mas que ganha R$ 2 mil. Será que o gerente de lá, do Rio de Janeiro, que ganha R$ 2 mil e faz as mesmas funções, pode pedir equiparação salarial com esse empregado que está vindo de São Paulo, com salário de R$ 5 mil? Vem se entendendo que sim. Por mais que haja um caráter de provisoriedade, o perfil da equiparação salarial, a gente entende dessa forma, é que ela se consubstancia em um remédio contra a discriminação salarial. Então, embora sendo passageiro, é um momento apenas de transferência, o Cabra de São Paulo só vai ficar lá por três meses, embora seja três ou quatro meses, seja provisório, quem está lá, entende parte da doutrina e da jurisprudência, não pode, portanto, ser afetado, não pode, portanto, ser discriminado salarialmente. Então, nesse período em que trabalharam juntos fazendo a mesma coisa, esse reclamante de lá pode pedir equiparação salarial com esse paradigma que está vindo de São Paulo. Mais uma vez, a lei não resolve, não dá uma solução para essa discussão, então, a casuística é que vem mais ou menos crescendo nesse sentido, mas você pode encontrar decisões em sentido contrário, partindo da premissa de que o empregado do Rio não está sendo discriminado, mesmo porque o de São Paulo vai ficar pouco tempo lá, então, não há que se falar em equiparação neste caso. Mas agora é o momento da nossa próxima pergunta. Qual a norma coletiva que deve ser aplicada ao empregado transferido durante uma transferência provisória? Quando se faz uma transferência, e a gente já aprendeu bastante sobre esse Instituto da Transferência, não há na CLT, no artigo 469 e no artigo 470, que são os dispositivos que vão regulamentar essa história toda de transferência, uma resposta para isso, como eu te explicava. Então, o que acontece? É a jurisprudência que vai se formando de acordo com as suas linhas de pensamento. Majoritariamente, como eu te disse, a saída é aplicar o princípio da proteção. Então, hoje, o princípio da proteção, já se tem isso de forma majoritária, ele decorre do caput do artigo 7º da Constituição Federal. Ele não está lá expressamente, mas, implicitamente, é do 7º caput que o princípio da proteção decorre. E é um princípio muito caro ao direito do trabalho. Este princípio, ele foi estudado e é importado para o nosso sistema trabalhista brasileiro, por meio de Américo Pla Rodrigues. E ele tem três facetas. Então, o princípio da proteção, três facetas. Norma mais favorável, condição mais benéfica e indúbio pró-operário. O que significa indúbio pró-operário? Só fazendo uma breve recapitulação. Indúbio pró-operário quer dizer, quando interpretar uma mesma lei, se tiver duas ou mais interpretações, eu fico com a interpretação que melhor for para o empregado. Então, na dúvida, indúbio pró-operário. Então, na dúvida, eu vou sempre aplicar a interpretação que for melhor para o empregado. Não é a faceta que entra em cena nesse questionamento que estamos resolvendo agora. Também é a faceta do princípio da proteção, a condição mais benéfica. Então, se eu já atingi uma condição X, eu não posso cair dessa condição. Então, por exemplo, se eu ganhava mil reais de salário, amanhã eu não posso passar a ganhar 500. Se eu ganhava mil reais de salário e prêmio e comissão e estava no horário da minha preferência, amanhã eu não posso prejudicar-me para pior. A empresa não pode me prejudicar. Então, a condição é a mais benéfica. É essa que eu já atingi. Eu não posso retroceder. Eu não posso voltar atrás. Não pode ter retrocesso, portanto, do empregado. E aí, a última faceta, que é, então, a história da norma mais favorável, que também faz parte do princípio da proteção, vai nos dizer que, todas as vezes que eu tiver duas normas que possam ser aplicadas no mesmo caso concreto, eu vou aplicar aquela que melhor for para o empregado. E é esta saída que parte da jurisprudência vem dando como solução deste problema. Então, transferimos um empregado para outro município ou para outra filial da empresa. E aí, a norma coletiva dele, seja um acordo coletivo, seja uma convenção coletiva, previa X em termos de situações benéficas para ele. Então, previa uma cesta básica, um adicional de horas extras, um adicional noturno melhor. Então, tinha uma série de coisas nessa norma coletiva. Ele foi transferido provisoriamente. Lá tem uma outra norma coletiva, porque você já sabe, cada município pode ter a sua norma coletiva. Então, vamos supor que para esse município para o qual ele foi transferido, exista uma nova norma coletiva, com previsões distintas. Qual que eu aplico? Esta de São Paulo, onde ele trabalha efetivamente, ou no momento em que durar essa transferência, ele tem acesso à norma coletiva do local da transferência. Já te expliquei que isso não tem resposta na lei, mas que a saída é comparar as duas normas e, a partir daí, escolher a melhor, que melhor se aplique, que seja, portanto, mais favorável ao empregado. É claro, críticas a esse pensamento haverá, porque é uma criação jurisprudencial e doutrinária. Alguns juízes aplicam, algumas turmas aplicam, não há ainda uma súmula, nenhuma OJ nesse sentido. Mas é evidente também, e conversávamos sobre isso, que mesmo havendo esse primeiro perfil de pensamento, essa primeira corrente doutrinária e jurisprudencial, há quem entenda que ele sempre ficará vinculado à norma da origem e nunca terá acesso à norma do destino. Ou seja, ele sempre vai ficar vinculado à norma de São Paulo. No meu caso, do exemplo que eu te dava, ele saía de São Paulo para ficar três meses lá no Rio de Janeiro. Então, há quem entenda que ele sempre ficará vinculado a de São Paulo. Há quem entenda que ele vai ficar sempre na do Rio de Janeiro, porque é o momento, no momento em que ele estiver lá. Ainda que ela seja pior, né? São Paulo era melhor, Rio é pior. Mas esses três meses ele tem que ficar com a do Rio de Janeiro. Então, assim, há essas linhas de pensamento. Mas eu acho, né, eu proporia aqui, que o mais, a teoria que mais tem bom senso é ir pelo princípio da proteção, norma mais favorável, comparar as duas e aplicar aquela que for melhor para esse caso concreto. Tudo bem? Olha o que tem mais de interessante aí sobre essa história de adicional de transferência. Eu posso revogar um adicional de transferência ou uma vez pago, ele tem sempre que ser cumprido. Ele se incorpora. Então, eu estou te dando um exemplo, né, e já está até batido esse exemplo de alguém que sai de São Paulo para ir trabalhar no Rio de Janeiro. Durante três meses. Aí ele ganha mil reais de salário, mas ganha esse adicional de 25%, como dispõe o artigo 469 da CLT. Ficou três meses ganhando um pouquinho a mais, 250 reais a mais. Depois desses três meses, quando ele voltar para São Paulo novamente, acabou a transferência provisória, eu posso suprimir esse adicional ou eu, empresa, tenho que continuar pagando isso para ele para o resto da vida, porque implementa-se um aumento salarial. Houve quem entendeu, certa feita, nos momentos anteriores do direito do trabalho, que não se poderia implementar uma redução. Então, uma vez pagando o adicional para ele, eu não poderia tirar mais, porque se eu tirasse, estaria havendo uma lesão ao princípio da irredutibilidade salarial. É aquele princípio que você conhece bem, previsto no artigo 7º, inciso 6º da Constituição Federal. Ele vai nos dizer que o salário não pode ser reduzido, né, não posso reduzir o salário de uma pessoa. Mas aí, como é que fica isso quando a gente traz a comparação do princípio da irredutibilidade salarial com esse perfil de adicional de transferência? Pode ou não haver a supressão desse adicional? Vou te dizer que pode. E o motivo, eu tenho certeza que você já sabe. A fundamentação dessa minha resposta, ou seja, pode sim suprimir o adicional, você já tem. Sabe qual é? No nosso primeiro bate-papo, eu te contava aqui uma das características importantes do adicional de transferência e de todos os adicionais legais, sobretudo esse que estamos estudando aqui neste nosso curso de adicionais legais, é exatamente a provisoriedade, ou seja, a natureza condicional de cada um. Você se recorda disso, não é? Eu te dizia que o adicional deve ser pago somente enquanto perdurar aquela condição que lhe deu margem, que o ensejou. Então, assim, enquanto eu estou na insalubridade, vou receber o adicional de insalubridade. Te contava até sobre a súmula 248, você se recorda bem. No momento em que eu não estiver mais na insalubridade, a empresa pode tirar. Ganho o adicional de periculosidade, mas quando eu não estiver mais na periculosidade, a empresa pode tirar. A mesma coisa vai ser com a transferência. É um adicional condicional. Então, ele não se vincula ao salário do empregado. Ele não se incorpora à remuneração do empregado. O que quer dizer que ele só vai ser pago enquanto durar aquela condição que lhe deu razão de existir. Qual era essa condição? A transferência provisória. E nós já combinamos, inclusive, que em transferências definitivas ele não será pago. Então, qual era a razão do pagamento? Transferência provisória. O J113 da SDI 1. E ele deve ser pago enquanto durar essa transferência provisória. Mas, acabando a transferência provisória, acaba também a obrigatoriedade do patrão, do empregado, pagar, portanto, esse adicional para ele, para este empregado. Então, ele jamais vai se incorporar. Meus queridos, a súmula 248 veio para colocar um fim em um outro entendimento que havia em uma outra súmula do TST. Antigamente, se o adicional de insalubridade, por exemplo, fosse pago por cinco anos, por cinco anos corridos, depois disso a empresa não podia tirar. Ainda que eu modificasse, eu empresa, o ambiente de trabalho desse empregado. Então, esse raciocínio terminava se minando para os outros adicionais. E hoje o que se tem é o pensamento no sentido do adicional ser condicional. E os cinco adicionais que nós estamos estudando nesta semana refletem a mesma característica. São adicionais condicionais, condicionados ao motivo que lhe deu razão de existir. Transferência, só para a gente acabar com esse tema e passar para a próxima temática. Transferência, fui transferido provisoriamente, J113, voltei para o ambiente anterior, voltei para o meu posto anterior, vou perder o adicional. E ninguém pode dizer que isso é uma lesão ao princípio da irredutibilidade salarial. Por que não é? A razão de existir não tem mais. Josley, então ele ficou três meses no Rio de Janeiro, ganhava adicional. Quando ele voltar para São Paulo, ele vai perder. É isso? Bacana, é isso. Mas depois de um ano, ele foi transferido de novo para o Rio de Janeiro. Ele vai merecer o adicional de novo? Vai merecer o adicional de novo. E durante esse adicional, durante a existência desse adicional, isso tem natureza salarial. Então, se incorpora a remuneração dele, vai servir de base de cálculo para FGTS, por exemplo, vai servir de base de cálculo para horas extras, ou seja, a minha hora extra não é mais o meu salário de mil reais, vai ser calculada com base em mil de salário e 250 de adicional de transferência. Sobre a remuneração, portanto, Então, é salarial enquanto ele foi pago, mas deixou de ser pago porque não existe mais motivo para ser, não existe mais aquela condição, deixa de ser pago, portanto, porque não se incorpora. Então, a gente pega casos práticos na pauta de audiência, na mesa de audiência, de empregados que durante o contrato de trabalho passaram por vários momentos de transferência, ou seja, foram transferidos em 2010, depois no final de 2010, depois em 2011, depois em 2013, Tudo bem? Tudo bem. Desde que a empresa tenha feito o pagamento do adicional de transferência para cada momento de transferência provisória. O que não vai dar margem ao adicional de transferência, e você já sabe bem, é a transferência definitiva. Agora, incorporação não tem como haver. Vamos, então, para mais uma pergunta. O dirigente sindical pode ser transferido da base territorial em que atua? Excelente pergunta, excelente colocação, essa história de dirigente sindical. O dirigente sindical tem previsão expressa no nosso texto constitucional, artigo 8º. Mas disso você já sabia. E que também ele é regulamentado no plano infraconstitucional pelo 543, parágrafo 3º da CLT, você também já sabia. Agora, eu quero te perguntar o seguinte, o dirigente sindical tem qual razão de existir? A razão de existir dele, a gente já conhece também, é a representação dos direitos daquela categoria, naquela base específica. Então, a base da categoria vai ser pelo menos um município, mas pode ser dois municípios, três municípios. Pegue o seguinte exemplo, eu sou um dirigente sindical, represento a categoria dos bancários em São Paulo, município de São Paulo. A empresa pode me transferir para outra categoria? Não poderia. E se isso para outra base territorial, perdão, para o Rio de Janeiro, por exemplo, não. Porque eu estou fazendo a minha função de representar a categoria ali em São Paulo. Então, além de trabalhar para a empresa, eu também sou dirigente sindical, eu também sou representante da categoria, eu devo exercer as minhas funções ali. Agora, se ainda assim a empresa não arrumar outra pessoa e me transferir, eu posso, com base no artigo 659 da CLT, pedir o meu regresso para o meu posto anterior. Então, expressamente no 659, inciso 11 da CLT, existe aí essa previsão, no sentido de que o dirigente sindical pode pedir, portanto, aí, uma nulidade, digamos assim, deste comando de transferência. Olha, eu preciso representar a categoria aqui nessa base territorial. São Paulo, lá no Rio de Janeiro, eu não vou ter a minha função de dirigente sindical. Então, ele pode entrar com uma reclamação trabalhista, pedindo liminarmente que o juiz defira com que ele volte para o espaço anterior. É claro que isso pode ser, inclusive, prévio, né? A gente vê na prática quando já aconteceu, já transferiu. Mas, se eu tiver notícias de que, depois da manhã eu vou ser transferido, eu, dirigente sindical, eu também posso entrar com uma liminar, pedindo com que esse comando seja anulado, para que se evite com que essa transferência aconteça. Mas, eu te expliquei mais sobre esse 659. Eu te dizia que o 659 permite, não só eliminar para evitar a transferência ou para anulificar a transferência de um dirigente sindical, mas também de qualquer outro empregado. Qual é o fundamento desse 659 que permite com que qualquer outro empregado peça para voltar para o posto de trabalho anterior? Necessidade de serviços. E aí, eu deixei para o final desse nosso encontro essa grande característica da transferência. Eu só posso transferir alguém hoje, seja com a sua anuência, seja nas hipóteses excepcionais, se tiver necessidade de serviço. Esse é o perfil que o direito do trabalho traça para que a empresa possa implementar uma transferência. E o que seria essa necessidade de serviço? É algo trazido dentro da lei, dentro da jurisprudência do TST, para evitar as represálias. Então, olha, não gosto de você, vou transferir você lá para Pernambuco, não quero nem saber, ou seja, acabar com a vida do empregado, dificultar a vida desse empregado num contexto de represália. Então, ele se comportou de uma forma que a empresa não gostou, só de mal, digamos assim, ela transfere ele para outro posto. Direito do trabalho não chancela essa hipótese. Direito do trabalho não gosta dessa situação. Só pode haver transferência, então, tudo que a gente comentou aqui, exceto quanto à extinção de estabelecimento, porque aí tem que ir mesmo. Mas tudo que a gente comentou aqui, só pode ser implementado essa história de transferência, se tiver aí, portanto, necessidade de serviço. Então, você foi transferido lá para o Rio de Janeiro, porque eu precisava de você para treinar a nova equipe. Você é o meu cargo de confiança em São Paulo, eu gosto do seu trabalho, você é um excelente profissional, e eu preciso que você coloque na mente das pessoas que eu vou ter lá no Rio de Janeiro, esse seu mesmo ritmo de trabalho. Então, eu preciso que você forme essa equipe, que você os motive, que você os tenha ao seu lado, que você faça essa gente vestir a camisa da empresa, que você profissionalmente explique os seus métodos de trabalho, que você gerencie, até que a gente treine uma outra pessoa para ficar lá. Mas nesse momento, é você de São Paulo que eu quero no Rio de Janeiro. Isso é necessidade de serviço. Então, só esse empregado pode ser transferido para essa função. Há uma razão de transferir esse empregado. Tudo bem? E aí eu te dizia que ele tendo o cargo de chefia, como eu estou dizendo agora, ele nem precisa concordar. Eu mando para lá e pronto. Eu, empresa, mando e pronto. Existem as quatro exceções que não precisa de autorização. Vamos repetir? Cláusula explícita, cláusula implícita, cargo de confiança e extinção do estabelecimento. Nesses quatro casos, eu não preciso de anuência do meu empregado. Eu transferi e acabou. Mas, ainda assim, tem que ter necessidade de serviços. Então, assim, não é porque eu posso transferir que eu não tenho que provar a necessidade de serviço. Exceto em extinção de estabelecimento. Extinguiu, pronto. Tem que transferir. Vai ter que transferir para algum lugar. Vai trabalhar no relento aqui, na calçada? Não. Tem que trabalhar em algum lugar. Então, em todos os outros casos que não é extinção do estabelecimento. Ainda que a empresa possa transferir sem anuência do empregado, mas tem que ter necessidade de serviço. E tem alguma coisa na jurisprudência do TST? Tem sim. Vamos ver. Quem vai falar isso dentro da jurisprudência do TST, ou seja, tem que haver necessidade de serviço, é a súmula 43. Então, a súmula 43 do TST fala expressamente aquilo que já estava contemplado de forma tímida, de forma acanhada, no 469 da CLT e seus parágrafos. Ela fala, olha, não interessa se teve anuência ou se a empresa podia transferir sem anuência. Nas exceções legais, que a gente já comentou bastante. O que interessa é que tem que ter tido necessidade de serviço. Porque se não tiver necessidade de serviço, assim como acontecia com o dirigente sindical, o 659 vai permitir com que esse empregado entre na justiça e peça uma liminar para retornar para o trabalho anterior. Ou seja, para retornar para o emprego, para o posto de trabalho anterior. Tudo bem? Detalhe. Todas as vezes que se fala em súmula 43, tem que se pensar, então, nessa necessidade de serviço. Infelizmente, não há um conceito dentro da súmula do que seria a necessidade de serviço. A súmula não vai ser exaustiva para conceituar necessidade de serviço. Então, por exemplo, para um juiz específico, analisando um caso específico, pode ter havido, naquele caso concreto, necessidade. E aí ele vai validar essa transferência, não vai dar a liminar para o retorno. Mas, para outro juiz, pode não ter havido a necessidade. Quer dizer, o caso concreto é que vai nos dizer, infelizmente, o que seria. Mas a premissa para que eu possa transferir qualquer empregado hoje é a existência de necessidade de serviço. Eu tenho aí, portanto, que passar por esse perfil para que eu possa implementar a transferência. Para que eu possa, portanto, implementar essa transferência. E o que a gente viu hoje no encontro, nesse encontro de agora? Quais foram os assuntos tratados? Qual seria, portanto, um apanhado geral de tudo que conversamos? Olha aí o que aconteceu. No início, eu te falava do jus variante, que é a possibilidade em direito do trabalho do empregador fazer modificações no contrato de trabalho. Aí eu passava pelo conceito distintivo de transferência e de remoção. A transferência acontece quando tem a troca de domicílios. Depois disso, a gente conversava sobre a base de cálculo do adicional. Depois de falar das distinções, depois de falar da base de cálculo, eu te explicava quem pode ser transferido e quem não pode. Na sequência, a gente cuidou das convenções coletivas. Eu te falava que é razoável usar o princípio da proteção e aplicar o que é melhor para o empregado, ainda que isso seja divergente na prática. Falamos também da equiparação salarial. E depois, a gente encerrou falando sobre a necessidade de serviço. Qual é a regra básica para que eu possa falar em transferência válida? Necessidade de serviço. Tudo bem? Então, nesse nosso terceiro encontro, a gente cuidou, portanto, de um terceiro adicional importante, o adicional de transferência. Mais uma vez, eu espero de coração que você tenha tirado grandes proveitos desse nosso terceiro encontro e te espero aí, portanto, para as próximas aulas. Até lá! Tem dúvidas? Então, mande um e-mail para a gente, saberdireitotudojunto.stf.jus.br Você pode também estudar pela internet. Acesse www.tvjustiça.jus.br Transcrição e Legendas Pedro Negri